O cicloturismo é uma ação, um efeito. Atual, que ele tem uma grande importância para com o meio ambiente. Ele é um difusor do meio ambiente e da ecologia. E com isso, com esse amplo sintonia com a natureza, desperta um aspecto de consciência. Não só para com a natureza natural, mas sim também com a natureza humana, a natureza material. Então, esse aspecto de adotar uma árvore é apenas uma ação para agrutinar mais esse movimento. Muito positivo, positivo para as cidades, positivo para o planeta. Viemos aqui num momento de alegria, de euforia. E o outro dia, acordei. Acordei com uma imensa responsabilidade. Nós depois vamos aproveitar o material reciclado e colocar garrafas pets dentro do tronco para evitar que a formiga suba e corte as arras, as folhas. Então, nesses três primeiros meses, agora é uma criança. A gente tem que observar se ela realmente pegou. Então, sentir o pulso dela, ver a coloração. Então, aqui agora na Limeira, nós vamos fazer o coreamento, fazer a coroa em volta das árvores para que a água da chuva fique mais retida dentro do ninho. A Eco Limeira é exatamente para isso. Não é uma ação simples de fazer pamonha, de plantar árvores. Aqui nós estamos construindo relações. Estamos construindo um mundo melhor. Aqui vai o meu muito obrigado.